Hello, DIY lovers! Como é que vocês estão aí hoje, hein? Há uns dias atrás, minha cunhada me avisou que tinha um móvel descartado na rua dela. A gente foi lá e resgatou pra criar uma ideia e a transformação que a gente fez ficou incrível. Foi um móvel pra um quarto infantil. Espero que vocês gostem, porque ficou muito fofo. Então, já começa deixando seu like agora no início do vídeo pra ajudar na divulgação. Se for novo, já se inscreve aqui embaixo no botão vermelho e me segue lá no Instagram no Instagram pra ver vídeos que eu não posto aqui, novidades, spoilers e tudo mais. E vem comigo pra conferir essa transformação do lixo ao luxo. Esse foi o móvel que nós garimpamos na rua e trouxemos pra casa. E como dá pra perceber, a parte de baixo já tava estufada e a parte de cima já tava torta e quebrada ali essa parte da ripinha da frente. Mas, como aqui tem jeito pra tudo, vamos começar essa transformação. A primeira coisa que eu fiz foi retirar essa ripinha aí que fica no acabamento ali da parte da frente, porque eu não vou precisar dela. Então, eu fui desparafusando ali por dentro, retirando as cantoneiras e os parafusos laterais que fixavam ela. Depois, colocamos esse móvel em pé pra ficar mais fácil de retirar a parte de baixo ali que tava estufada e estragada. Mas, fiquem tranquilos, porque eu não tô carregando esse peso todo aí. Quem tá me ajudando é o Everton, ainda mais nessa fase agora da gravidez, pra não ficar exagerando. Então, é ele que faz essas partes mais pesadas de carregar os móveis, virar pra lá e pra cá. Então, eu retirei a parte de baixo que tava estufada, estragada e não dava pra reaproveitar essa tábua. Eu tive que tirar tudo mesmo. Soltei a parte do fundo, que é essa parte mais fina do móvel, pra ficar mais fácil ali de cortar a parte estragada e de tirar as ripas que precisava. Então, com uma régua, eu fui marcando ali na lateral da raque, que é essa parte de cima, o tanto que eu ia precisar cortar. Porque, como eu disse, a parte de baixo tava estufada e não era só aquela tábua de baixo. Foi subindo ali pras laterais também. Então, eu fui cortando ali até onde começava a ficar boa a madeira, sabe? Eu cortei fora toda a parte estufada. Medi o mesmo tamanho ali do outro lado, marquei e cortei do mesmo jeito. Se a parte de baixo do móvel não estivesse estufada, estragada, não precisaria retirar e ia facilitar e ser muito mais rápido. Mas, como não tinha jeito, né? Pra tampar essa parte que eu retirei e trocar a tábua por outra, eu reaproveitei essa tábua que era de outro móvel, que eu tinha falado pra vocês no outro vídeo, que eu desmontei da minha cunhada, de um guarda-roupa dela, sabe? Então, eu fui retirando essas pecinhas aí, fui guardando os parafusos bons pra reaproveitar nessas outras ideias que eu faço e fui marcando todas as medidas que eu precisava pra fazer essa parte do fundo do móvel. Então a parte de baixo do móvel ficou desse jeito. Como eu queria colocar uma prateleira nele, eu reaproveitei um outro pedaço desse mesmo móvel, desse guarda-roupa antigo e como metade dela já estava estufada também, só dava pra usar uma pontinha, era justo o tamanho que eu precisava. Então eu fui marcando ali a largura da prateleira que eu precisava e fui retirando só esses pininhos aí que estavam no meio do caminho, porque a outra parte ali, eu nem ia usar, eu já ia descartar. E o bom é que a largura da tábua era exatamente a profundidade do móvel, então eu só precisei fazer o corte nessa marcação aí, porque o resto já estava certinho. E aí depois fui cortando também o fundo do móvel novo que eu já tinha marcado antes. E aí E aí E aí E aí E aí Depois de cortar as duas tábuas, eu fui lixando ali nos furinhos onde eu vi que estava um pouquinho mais alto e nas partes onde eu cortei, porque o corte não ficou perfeitamente reto, ficou com umas lombadinhas aí, então eu fui tentando consertar pra retar ali justamente com a lixadeira. Parece que o meu corte fica reto, fica perfeitinho, mas nem sempre fica assim não, então eu sempre tento consertar ali nessa hora de lixar mesmo. Como eu não iria precisar dessa divisória que ficava no meio da rack dessa prateleira mais estreita, eu resolvi retirar ela e eu não joguei essa tábua fora, justamente porque ela ainda estava boa, então guardei aí pra outro projeto. Então eu desencaixei ela ali, coloquei o fundo novamente que eu tinha desencaixado ali, soltado os pregos pra facilitar e fui retirando as cavilhas que não iriam ser mais necessárias. Pra fixar o fundo novo, eu passei uma cola pra madeira ali nas duas laterais pra ficar bem firme, bem preso, e encaixei a tábua ali na parte de cima. Então eu fui ajeitando ali, deixando bem alinhado dos dois lados, depois fiz um pré-furo, escariei pra cabeça do parafuso ficar bem rente com a madeira e parafusei. E eu coloquei três parafusos de cada lado. Depois viramos o móvel do outro lado, então a parte que eu acabei de fixar ficou pra baixo na mesa e essa parte de cima, como só tava fixa ali com cantoneiras, uma cantoneira de cada lado e com cavilhas, eu decidi retirar essas cantoneiras, passar a cola ali e parafusar também pra ficar bem preso. Então eu fiz do mesmo jeito, colocando três parafusos em cada lado. Depois, na parte de dentro do móvel, eu fui marcando o lugar onde iria ficar aquela prateleira que eu tinha cortado uma tábua menor, sabe? Então eu marquei ali a altura que eu queria com mais ou menos uns 30 centímetros, fiz uma linha pra facilitar e fiz os três furos pra poder parafusar essa prateleira. Mas ao invés de parafusar por fora ali com os parafusos, pode usar mini cantoneiras também. E aí nós viramos o móvel e marcamos do mesmo jeito ali na parte de baixo dele. Peguei a tábua que será a prateleira e encaixei ali por dentro, deixando certinho na linha que eu tinha feito. E como já tinham os furos ali na tábua grande, eu só posicionei ali pra fazer os mesmos furos nela também, justamente pro parafuso não trincar essa tábua. E aí vim só parafusando depois dos dois lados, tanto em cima quanto embaixo. Como o móvel ficou mais baixo, mais estreito, eu peguei uma das duas partes ali de trás, a parte que eu já tinha retirado antes e que tinha um lado um pouquinho mais estragado. E fui marcando ali pra diminuir um pouco o tamanho dele. Então a altura, largura ali total do móvel vai ficar igual, vai ser a mesma. Mas eu fui diminuindo ali só no comprimento, pra ele ficar um pouquinho mais estreito. Marquei ali e fui cortando com a serra tico-tico. Mesmo sendo uma tábua fininha, dá pra cortar do mesmo jeito. É só deixar bem encostadinho ali na mesa, pra não ficar balançando muito na hora de passar a serra. E depois de cortar, foi só lixar. Dá pra lixar tanto na lixadeira, quanto com a lixinha na mão mesmo. Mas como eu tinha cortado e não ficou muito reto, eu decidi usar a lixadeira mesmo. E aí fui passando ali nas bordinhas também, pra tirar um pouquinho da parte que tava levemente estufada, sabe? Depois fui passando massa pra madeira em todos os furos dessa rack, desse móvel aí. Porque tinham vários furos das cavilhas, dos parafusos. E nas partes também que eu vi ali que precisava, nas emendas dos cantos das tábuas que eu gosto de colocar a massa pra não ficar um vãozinho. E é isso, vocês já estão cansados de saber aí que eu passo massa em qualquer lugar que precise, pro acabamento do móvel ficar o melhor possível, o mais perfeito aí. Então esse processo de passar massa pra madeira é essencial pro acabamento ficar bonito. E lembrando sempre, eu deixo a massa secar muito bem. Se precisar retocar, eu retoco porque às vezes eu passo em algum furo e a massa suga um pouquinho pra dentro. Então eu vou retocando até ficar lisinho, retinho, do jeito que eu preciso, sabe? Depois que tava bem sequinha, eu vim lixando tudo pra retirar essa parte grossa da massa. Antes de pintar o móvel, eu decidi retirar essa outra parte do fundo pra poder pintar separado, porque eu ainda tava pensando em fazer algo diferente nesse fundo ao invés de pintar com a mesma tinta. Mas isso aí eu vou explicar pra vocês daqui a pouco. Então pra pintar esse móvel inteiro, eu usei a Chalk Paint na cor Amazonita, que é esse tom azul clarinho da Acrilex, que eu já usei pra fazer outra ideia reaproveitando gavetas e ficou lindo também. Então eu fui pintando com um rolinho maior, porque é muito mais rápido. Geralmente eu uso uns menores, demora mais tempo ainda, mas foi super fácil com esse maior. E a quantidade de demãos vai depender ali de como você vê que tá o acabamento da sua tinta. Por exemplo, se tiver mais clarinho, algumas partes falhadas, é bom você dar duas ou até mesmo três demãos. Mas a cobertura dessa tinta é muito boa, depende da cor do fundo do móvel. Como esse móvel é mais escuro, geralmente precisa de mais ou menos umas três demãos, se for uma tinta clara como essa. Mas geralmente eu já vou pintando e reforçando ali nas partes mais claras, pra ter que dar só uma demão depois. Ou então, depois da segunda demão, eu precisar só retocar uma partezinha ou outra ali, que ficou um pouco falhada. Pra proteger esse móvel e essa tinta durar mais tempo, até porque ela é mais clara e mais fácil de sujar, eu usei a pátina cera em color, que é uma cera da Acrylex, que não tem cor, então você pode passar por cima de qualquer cor de tinta. E ela vai proteger, vai dar um brilho ali pro seu móvel. E é mais fácil na hora de fazer a limpeza e retirar o pó também. Essa cera vem em uma bisnaga e você encontra ela em papelarias, mas encontra também pra comprar pela internet. Inclusive, eu vou até deixar o link dela aqui embaixo, mas dá pra usar também a cera de abelha, que é em color e protege do mesmo jeito, tanto por cima da tinta, quanto em móveis com madeira crua, tipo a madeira de pinos. Então, eu vou deixar o link das duas aqui embaixo na descrição, pra vocês encontrarem pra comprar na internet. Na parte do fundo do móvel, aquelas duas mais finas que eu tinha retirado antes, eu comecei testando usando um papel adesivo que imitava madeira, mas achei que não ficou muito legal, que não combinou, o Everton queria muito, mas eu não curti não. Então, a gente acabou decidindo pintar com a mesma cor e pintando assim separadamente. Foi mais fácil ainda, porque é só retirar, pintar e depois fixar do mesmo jeito ali usando pregos. Pra fazer os pés do móvel, eu reaproveitei esses quatro sarrafos, essas quatro ripas mais grossas, que eram de um estrado de cama solteiro, que eu usei há vários meses atrás, e ficou sobrando aqui. Eu achei até que eu nem ia usar eles, mas eram perfeitos pra fazer esses pés, justamente porque as ripas eram mais grossas e ficaria mais resistente. Além de já ser um tom mais clarinho, que vai ser perfeito pra invernizar e deixar nesse tom mesmo dela, do jeito que eu gosto e faço na maioria dos móveis. Então, eu fui marcando o tamanho de cada ripinha que eu precisava ali, e depois foi só cortando com a serra tico-tico. Então, eu cortei duas ripas maiores, que vão ficar na parte da frente e na parte de trás, duas menores pras laterais, e quatro ripas pra fazer os pezinhos que vão ficar em pé com 15 centímetros. Então, em cada ripinha de 15 centímetros, eu marquei a medida de 6 centímetros ali. Nessa outra ponta ali, na parte de baixo, eu marquei a medida de 3 centímetros, e depois liguei essas duas marcações ali, fazendo uma linha na diagonal, pros pezinhos ficarem inclinados. E a largura de todas essas ripas aí do estrado que eu tô usando é de mais ou menos 6 centímetros e meio, 7 centímetros. Mas dá pra fazer todas as ripas desses pezinhos usando ripas mais estreitas, de 6 centímetros, ou até mesmo de 5. E aí, se for mais estreita assim, é só marcar ali na pontinha, ao invés de 3 centímetros, colocar a medida de 2 centímetros e meio. Então, eu fiz essa marcação, essa linha na diagonal aí, nos 4 pezinhos. Porque assim, o design do pezinho vai ficar mais bonitinho, porque vai ficar com esse desenho mais inclinado, sabe? Mas se você preferir deixar os pezinhos quadradinhos assim também, não tem problema, que dá certo do mesmo jeito. É mais uma questão de gosto mesmo. Como essas ripinhas são pequenas, na hora de cortar, eu prendi cada uma com 2 grampos na mesa, e fui cortando ali com a serra tico-tico, pra não ficar com a mão perto. Porque se você segura ali na mesa, sem os grampos, com a mão, é perigoso se machucar, porque ela vai ficar balançando, vai ficar bem próximo da mão. Depois, fui lixando tudo, pra dar um acabamento, porque como eram ripas reaproveitadas de um estrado velho, elas estavam bem ásperas, e só de lixar aí, elas já foram clareando, ficando mais lisinhas, o acabamento foi ficando bem melhor. Pra montar os pezinhos, eu peguei uma ripa grande, peguei duas menores ali, de 15 centímetros, passei a cola pra madeira, nas duas pontas dessa ripa, e encaixei os pezinhos ali, deixando a parte cortada da diagonal, pra dentro, dessa forma. E aí, repeti o mesmo processo, com as outras três ripas iguais. Passei a cola dos lados, e colei os dois pezinhos. Pra unir tudo, eu usei uma cantoneira com quatro furos, às vezes eu encontro só com dois furos, e nós mesmos fazemos os outros dois furos ali, pra poder fixar e ficar melhor. Então, eu posicionei a ripa menor ali das laterais, em pé, pra ver certinho o lugar que essa cantoneira iria ficar. Parafusei nos dois lados ali, colocando dois parafusos aí embaixo, pra fixar a maior no menor, e dois parafusos também ali nessa que tá em pé. Não sei se deu pra entender. Então, vai ficar um parafuso nessa ripa maior, outro parafuso no pezinho menor, e dois parafusos nessa que tá em pé. Porque se eu colocar só uma cantoneira com dois furos, alguma ripa vai ficar solta, geralmente essas menores aí dos pezinhos. Por isso que é importante que ela tenha quatro furos. Então, depois de fixar as duas ripas em pé, eu peguei a outra parte ali do trio que eu tinha montado, igual a primeira, coloquei na mesa, virei essa outra parte ali de ponta cabeça, e fixei com a cantoneira do mesmo jeito, e ficou assim. Pra proteger essa madeira, ela ficar mais bonita, e realçar a beleza e a cor dela natural, eu fui passando um verniz em color, que eu sempre uso aqui, e antes eu usava muito verniz fosco, mas agora eu uso geralmente só com brilho, porque eu acho que fica muito mais bonito, e não fica opaco, apagado, sabe? E se você puder passar duas de mãos desse verniz, é melhor ainda, porque vai ficar com um brilho melhor, vai ficar com uma camada melhor ali, de acabamento também. Só tem que ficar de olho ali, pra não escorrer e não ficar com uma camada grossa, sabe? Porque assim que começar a escorrer, você já passa o pincel ali, pra retirar essas partes, e não ficar feio depois. Pra fazer a parte final dessa ideia, eu usei também um cabo de vassoura, eu já não tinha mais cabo aqui, de tanto que eu uso, então eu comprei esse daí em um mercado, eu paguei R$6, retirei a capa dele ali, as pontinhas de plástico, mas eu vou usar apenas metade, então ainda vai sobrar um pedaço aí, pra reaproveitar em outra ideia. Pra facilitar o corte ficar mais retinho, eu usei o gabarito de meia esquadria, pra cortar, então eu cortei a pontinha ali, que estava arredondada, e eu precisava que ficasse reta, né? Usei um serrote, e aí marquei o tamanho que eu precisava, que seria a medida de dentro do móvel, ou seja, a mesma medida daquela prateleira que eu cortei. Então eu marquei, cortei, e lixei a pontinha ali, pra fazer o acabamento, mas é importante também, lixar o cabo de vassoura inteiro, não apenas essas pontinhas, pra não ficar arrepiado, depois que você passar o verniz. Mas é bom, se você tiver em casa também, passar uma seladora antes do verniz, justamente pra não acontecer isso. Como eu tento sempre facilitar pra vocês, e não usar mais materiais do que eu já uso, eu passo diretamente o verniz. E foi isso que eu fiz, eu usei aquele mesmo verniz em color brilhante, que eu passei nas ripas dos pés. Depois, voltando pro móvel, eu posicionei novamente no mesmo lugar, os fundos finos que eu tinha pintado separadamente, encaixei ali, deixando as partes retinhas, que eu não tinha cortado, pro meio ali, justamente pra elas se encontrarem, ficar perfeitinho. A parte que eu cortei, eu deixei na borda ali, pra não ficar aparecendo, e o acabamento ficar melhor. E aí, fui fixando novamente com pregos. Dessa vez, eu usei outros, porque aqueles já estavam enferrujados, mas foi super fácil e prático. E aí, Se inscreva no canal. Para fixar os pezinhos, que é essa base que eu tinha montado, eu coloquei ali nessa lateral do móvel, que é perto da prateleira, sabe? Então eu fui fixando nele com mini cantoneiras. Eu coloquei três cantoneiras nessas ripas maiores e duas nas menores das laterais, para ficar tudo ali bem fixo. A última parte desse passo a passo era fixar esse cabo de vassoura cortado e envernizado. Então eu fiz um furo ali bem no meio da pontinha dele, repeti o mesmo do outro lado, marquei no móvel ali, na parte de cima dele, que antes era a parte da lateral, onde iria ficar. Então eu fiz a marcação por dentro, fiz o furo com a broca até sair do outro lado, coloquei os parafusos ali na parte de fora, escariando, para a cabeça deles ficarem bem rentes também. E aí fui encaixando o cabo de vassoura ali por dentro e parafusando aos poucos dos dois lados, até ficar bem firme. E depois de toda essa transformação, aquela haque velha que foi jogada na rua e foi garimpada por nós, se transformou nesse roupeiro infantil lindo e super fofo. Eu nem consigo acreditar que ficou tão bonito assim, tão fofo. E eu coloquei nessa parede colorida aí do estúdio, para vocês verem como ficaria em um quarto infantil. Eu achei que ficou a coisa mais linda do mundo, mas calma aí, porque eu não pintei de azul pensando que o nosso bebê vai ser menino, porque eu realmente ainda não sei. Só vou saber daqui a alguns dias. Então talvez eu consiga usar ele se for menino ou se for menina, mudando a cor também. E também vai depender se vai ter um espaço para ele, porque o quarto está tão pequenininho. Mas eu realmente estou apaixonada e vai ser difícil não usar, porque ficou a coisa mais fofa do mundo. E essas roupinhas super fofas nem são minhas, são do meu sobrinho, eu só põe um empréstimo ali para mostrar para vocês como é que fica o resultado final mesmo. Mas fala sério se essa transformação não merece o seu like, seu comentário, seu compartilhamento e tudo mais. Então já vai me contando aí embaixo o que você achou dessa ideia e se você acha que eu devo usar ou não no quartinho do nosso baby. Ah, e lembrando que esse roupeiro é menor, mas pode ser usado também para colocar roupas de adultos. Porque mesmo assim cabe muita coisa e é uma ótima ideia para quem está com a grana curta e está precisando de um guarda-roupa. E aí, o que vocês acharam dessa transformação desse móvel aí que foi garimpado e transformado? Porque eu adorei, achei que ficou muito legal. O Everton preferia o fundo com o papel de parede que imitava a madeira, mas eu achei que ficou estranho. Então eu decidi pintar ele todo com uma cor só. E eu não sei ainda se eu vou usar no quartinho do nosso baby, do nosso filho aí que está para nascer, porque eu ainda não sei se é menino ou se é menino. Só vou descobrir se é menino ou se é menina. Eu vou descobrir só daqui a alguns dias. Então eu pintei de azul aí, mas não sei se é menino ou se é menina. E não sei se vai ter espaço para esse guarda-roupa, esse roupeiro também, porque o quarto é pequeno para muita coisa, sabe? Então talvez eu venda ele, não sei como é que eu vou fazer ainda. Mas se o quarto fosse grandão, obviamente que eu queria usar. Então me contem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa transformação. Porque assim que a gente já viu na rua, eu já imaginei ele prontinho, já como um roupeiro infantil. E o Everton também, porque assim que a gente olha, a gente já tem o mesmo pensamento, né? Foi o que você pensou na hora, né? Foi justamente o mesmo pensamento que a gente teve. Tipo, o móvel era na horizontal e já imaginei ele na vertical, desse jeitinho. E é isso, me acompanhem para mais transformações do lixo ao luxo. Assim, muitas ideias estão por vir ainda aqui nesse canal. Então vou ficando por aqui, um super beijão para vocês e fui, tchau. Até a próxima.